Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, aquelas né? Enfim, tô começando esse vlog aqui então que eu vou dividir com vocês como estará sendo a minha maratona Independência Literária que está sendo organizada por mim e pela Mayara lá do canal Maida Rosa, vou deixar aqui no box de inscrições o canal dela pra vocês conhecerem e a gente vai fazer então a maratona nesse feriado da Independência aí, hoje é meia-noite de sexta pra sábado, ou seja, já é sábado e faremos então a maratona, a gente colocou dois desafios e um desafio bônus, mas eu não vou falar quais são os desafios todos aqui no começo pra vocês, eu vou falando conforme eu for lendo, tá? Agora eu falei meia-noite dez, deve ser, e vou começar então pelo livro Cinco Júlias do Matheus Souza, que é um livro nacional, ou seja, é ler um livro nacional pro desafio do dia da Independência, né? Faz sentido. Então vou começar lendo este daqui, vou contando pra vocês, tá? Vai ser um vlog bem mais rápido do que os outros, porque eu vou fazer só assim, tapes mesmo de como tá sendo, enfim, as leituras e tudo mais, não vou mostrar o dia a dia, porque o dia a dia eu vou colocar lá no outro vlog, tá? Que vai ser só voltado para as leituras mesmo. Então vamos começar essa leitura. Olha de novo, já deu uma hora da manhã e eu estou na página 55 de Cinco Júlias, eu tive que parar umas duas vezes por conta de, enfim, alguns imprevistinhos aqui, mas tá tudo certo agora, vou voltar, tô com um pouco de sono, mas eu acho que eu aguento mais um pouquinho ainda. Vou lá pro grupo do Atos, pro sprint com as meninas e, enfim, o sono tá batendo, ó, mas não posso. Eu nem mostrei, né? Mas eu tomei energético e comia açaí, gente. Não tô entendendo o que que eu tô com sono, mas tá bom. Deixa eu ir lá. Tô aqui sentada na mesa que eu não tenho sono, porque se eu fico no sofá, esqueça. Gente, 1h39, tô indo dormir, tô fechando tudo aqui e vou dormir. Não por estar com sono, não tô com tanto sono, mas porque eu tô sendo muito picada por pernilongo, meu Deus do céu, vocês não estão entendendo. Então tá difícil. Vou ver se eu consigo mostrar as picadas pra vocês, mas nossa, não tá dando, não. Tenho que me trancar no quarto, como eu não tenho um livro, né? No Kindle eu não vou pagar 27 reais, né? Então, não vou poder ler pelo quarto. Parei na página 79 e amanhã eu volto a pegar, fazer um sprint de manhã. Tô gostando. São a história de 5 junhas e aconteceu uma invasão na internet. Gente, é louco, assim, porque pensando uma vez, eu já pensou, isso acontece. Uma invasão na internet e todos os e-mails, conversas do WhatsApp, conversas, enfim, de todos os sites, Facebook, vazaram e aí todo mundo tem acesso às conversas de todas as pessoas. Então, assim, a Jéssica quer descobrir com quem que o Vitor conversa. Então eu vou lá e escrevo Vitor Hugo Lopes e vou ver todos os e-mails, todas as conversas dele com todas as pessoas. Vocês têm noção do tanto de coisa que esse povo aqui descobriu do livro? Às 5 julhas? Tá louco, assim. É muito legal, eu tô adorando. E eu vou contando pra vocês conforme for passando, tá? Boa noite, vou dormir e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 7h40 da manhã. Tô aqui de pé já, segundo dia de maratona. Vamos que vamos com o meu extintor do sol. E aí, quem que você tá levando, Júlio? Hoje é um raider. Então vamos raider, fala. Vamos, a cabeça aí, meu bem. Olha o cocôzão, gente, da teca. Sua terrível. Teca fica. Quer dizer, nós levamos teca também, vamos brincar na sua regra, né? Passei expulsa do clube, né, filha? A mãe disse que a gente vai ser expulsa, daí não pode levar cachorro. Porque não tá podendo levar vovó. Só pode levar filhinho, né? Vovózinho não pode. Raider, ô, cotado. Chegou com o raider. Vai lá. Eu tô aqui com o raider. Eu vou escorregar também. Não. Sim. Eu vou chegar primeiro. Tô com o nariz escorrendo, gente. Vai, filho, eu quero ver o raider de você. Olha, eu quero ver o raider pra você, vai lá. Eu posso escorregar o raider? Eu vou jogar ele daqui. Será que tem perigo? O raider já chegou. Uhul. Lindeza. Gente, tô aqui no clube. Lendo, então, um pouquinho. Enfim, eu tô horrível, gente. Eu acordei cedo. Vim do jeito que eu acordei. Ai, que coragem. Enfim, mas eu vou dar uma continuidade aqui. Estou na página 119. Tô gostando bastante. Depois eu conto um pouquinho mais sobre você, pra vocês. Viemos trazer a Maitê no parquinho. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou amando esse livro, sério. É muito legal. Nós estamos divertindo horrores. Página 166. Vamos lá. Mas só queria falar pra vocês mesmo dessa narrativa que, meu Deus, muito assim, aproxima a gente da história, sabe? Deixa a gente bem à vontade lendo assim. Gente, 9 horas da noite agora, do sábado, dia 5. Estou na reta finalzinha de 5 Julias, então. Tô gostando bastante. Tá me trazendo muita reflexão. Eu vou trazer uma resenha pra esse livro. Gente, sério, eu tô amando. Gostaria que ele pudesse ter sido mais conhecido, porque eu não vi absolutamente ninguém falando sobre esse livro. Eu gostaria que pudesse ter falado, porque vale muito a pena. Enfim, mas se depender de mim, eu vou tentar fazer a minha merchandagem aí sobre ele. Então, eu estou gostando muito. Estou analisando sobre a minha leitura ainda, que eu quero muito ler. Eu já tinha escolhido um. Na verdade, vocês nem sabiam desse desafio, né? Só que eu participou. Mas eu já tinha escolhido um livro e eu acho que eu vou trocar. Eu ainda vou ver. Acho que eu vou ver ainda. Tô tomando minha aguinha aqui, porque só de porcarias não dá pra viver. Nossa, as porcarias é isso aqui que traz pra gente, ó. Ó, papada. Pelo amor de Deus. Enfim. Por enquanto é isso. Então, eu não consegui ler muito tempo. Eu dei uma dormida de tarde. Hoje eu fui fazer a Maitê dormir e acabei dormindo junto com ela. E... Pelo amor de Deus. E... Nossa. Pelo amor de Deus. Essa cachorra chapa. É uma... Enfim. E aí, dormi. Acabei dormindo umas horinhas ali com a Maitê. Acordei. Aí, fui ali pro fundo. Li um pouquinho. Mas não... Tava indo com aquela sonolência. Aí, agora eu peguei firme. Tava assistindo aqui também The Rain. Enquanto eu jantava. Tô no último episódio da última temporada que tem ainda. Não sei se vai ter mais. Mas eu vou trazer também um vídeo pro canal sobre The Rain. Estou gostando. Enfim. Tem algumas ressalvas, mas vocês vão saber num vídeo. E é isso, então. Vou terminar. Assim que eu terminar, eu vou falar pra vocês qual é o próximo desafio que eu vou pegar. Tá? E é isso. Eu fico me cutucando, gente. Tô tudo vermelho. Enfim, gente. Que horas são, né? Não sabe, né? Umas 10h30. Acabei de terminar. 10h20. Acabei de terminar, assim, com o Júlias. Gente do céu. Sério. Leiam isso aqui. Leiam isso aqui. Se você gosta de young adult, se você gosta de livro jovem, de livro com, enfim, problemáticas jovens que vão se resolvendo e as personagens vão amadurecendo. Sério. Leia esse livro. Gente, é muito legal. Muito perfeito. 5 Júlias com personalidades totalmente diferentes, que se conhecem em uma situação totalmente peculiar. O mundo é igual eu tava conversando com as meninas ali no grupo. É um apocalipse, gente. Tipo assim, todo mundo ficou sabendo dos segredos da vida de todo mundo. Vazou todas as informações aí no site. Era só você simplesmente digitar o nome da pessoa pra você saber tudo que você quisesse sobre ela. E aqui a gente vai ter, então, o ponto de vista sobre 5 Júlias descobrindo alguma coisa sobre alguém que é importante pra elas ou que elas gostam, ou sobre elas mesmas que podem vir a vazar com esse site. E aí elas vão acabar se encontrando ali numa situação e vão ficar um tempo juntas, se conhecendo e tal. E o que é legal é porque as 5 se chamam Júlias. Então a gente tem 5 protagonistas com o nome Júlia. É na hora que a gente fala, oi Júlia, oi Júlia, tá? Qual o Júlia tá falando? Então pra gente diferenciar isso, existe a Júlia 1, Júlia 2, Júlia 3, Júlia 4 e Júlia 5. Então a gente tem que automaticamente, claro, que lembrar qual que é a Júlia 1, qual que é a Júlia 2. Mas depois a gente se acostuma e fica bem tranquilo. Eu tive que voltar algumas vezes. Mas, gente, muito bom, sério. Tem um plotzinho aqui no final que é uma coisa assim... É triste, mas é bonito, sabe? É bonito, assim, a forma que o autor colocou. É bonito... Meu Deus, tudo, assim. Eu não vi muitas pessoas falando. Eu vi que foi lançado em agosto de 2019. Já fiz um ano que esse livro foi lançado. E as pessoas não estavam falando dele, gente. Pelo amor de Deus, eu não vi ninguém falando desse livro. Eu achei por acaso na Amazon, coloquei na minha wishlist. Sempre estava caro. Acabou que ficou barato na Book Friday. Comprei e não me arrependo. Graças a Deus, 5 estrelas favorito todo ano, não. Mas, assim, pra lista dos queridinhos do ano, com certeza que, meu Deus, muito legal. Tem muita representatividade, como dá pra ver pela capa. A gente vai ter negros, vamos ter protagonistas lésbicas, bissexuais. Então, vai ter de tudo aqui. Se você gosta de livros com representatividade, você vai encontrar tudo aqui dentro. E é muito, muito bom, sério. Leia. E sigam o autor nas redes sociais, porque também ele é um querido. Pelo que deu pra ver, né? Claro, não conheço. Mas parece que é. E agora, pra escolher o que eu vou ler, eu ainda não sei. Vou fazer alguma coisa aqui em casa. Acho que eu vou assistir o episódio de The Rain pra terminar a série. E depois eu venho com a HQ, provavelmente. Porque ainda estou em dúvida sobre o outro desafio que eu quero ler, eu ainda não sei. Mas, no mais, é isso, gente. Fiquei muito feliz que a minha primeira leitura da maratona, assim, eu terminei em 24 horas. Eu comecei ontem meia-noite. E eu terminei um pouco antes, né? Dez e pouco da noite. Então, eu consegui terminar a primeira leitura em 24 horas. E agora, vamos que vamos. Mais um dia, gente. Se iniciando. Domingo, 6 de setembro. Fazer meu café. Confesso que demorou um pouco mais, porque... Tinha acabado. Aí, meu marido foi comprar mais. Enfim. Vamos lá. Caputina, que eu gosto de comer mais de quase todos. Café au light. Laté maquiato. Tudo que eu gosto. Mas aí, às vezes, eu vou revezando. Tudo sujo aqui, gente. Olha de café. Dá pra sentir cheio ainda, hein? Amo. Oi, gente. Tô aqui carregando o celular, então o polícia vai ficar aqui. Bom, hoje é domingo. Sete horas, né? Sete horas e sete minutos. E, enfim. Eu não vim conversar com vocês hoje, porque eu não li nada hoje. Então, assim, não era muito viável, né? Eu vim conversar de leitura com vocês. A gente sabe que tá na maratona e tudo mais. Mas, li, então. Nossa, eu tô pensando que ele quer até que é um cenário legal. Quando eu tiver que improvisar, né? Pro canal. Vira, assim, coloca os livrinhos, então ele acha que fica legal. Enfim. Mas aí, eu tinha escolhido, pro desafio de ler um livro que eu quero muito, o livro Mallory, do Josh Mallerman. Mas eu tinha combinado de ler com a minha amiga Carolyn e ela não tá podendo agora. Então, eu resolvi pegar outro livro pra ler, como o livro que eu quero muito ler. Que é o livro daqui a cinco anos, da Rebecca Surly. E estou amando, gente. Estou amando. Já estou na página 90, exatamente. E ele é bem fluidinho, bem rapidinho. Acredito que consiga terminar até amanhã, o final da maratona, mas a HQ também. Então, enfim. Estou ansiosa. Estou gostando. Eu gosto dessas coisas, desses livros, assim, de segunda chance, né? A nossa protagonista que ela vai ter um sonho. Que vai meio que prever um futuro cinco anos à frente de onde ela tá vivendo. Só que ela vai acordar e continuar com a vida dela normal. Mas vai ter um acontecimento ali que vai fazer ela repensar sobre o sonho que ela teve, ter lembranças. E aí ela vai começar a viver no dilema ali desses sonhos. Será que era uma premonição? O que é que tava acontecendo? Então, eu tô gostando muito. Gosto desses tipos de livros, já falei pra vocês. Já até pensei aqui em um exatamente pra indicar parecido pra aquele vídeo de se você gostou de, vai gostar de. Já dei um livro pra indicar que é muito parecido com esse. Que vocês também, quem gostar desse, vai gostar daquele. Ou quem gostou daquele, vai gostar desse. Mas tô gostando bastante, gente. Eu vou contando pra vocês, então. A maratona tá boa. Eu consegui em 24 horas ler o primeiro livro, que foi 5 Julias. E agora eu vou ler esse, sendo que eu não li quase nada hoje. Então, fluiu bastante esse daqui pra mim. Acho, vou tentar focar bastante de madrugada, depois que a mãe ter dormido. E aí eu venho contar pra vocês o que eu estou achando e como está sendo a maratona, tá bom? As meninas estão participando bastante. Teve alguns sprints hoje que eu não pude participar, mas elas fizeram. Então, foi bem legal. E vamos que vamos. Oi, gente. Estamos aqui na reta final da maratona já. Falta 3 horas pra terminar. Não é reta final, tá? Mas, enfim. São 3 da tarde agora, de segundo de domingo. E vai até as 6 da maratona. Então, só está faltando pra mim a leitura de uma HQ graphic novel. Que, na verdade, era um desafio extra. Eu acabei pegando, então vou pegar pra ler. Eu acho que dá tempo. Se tudo der certo. E não tiver nenhum imprevisto, eu consigo terminar a tempo ainda de, enfim, finalizar a maratona com as minhas 3 leituras todas em dia e lendo. Ontem de noite eu terminei, daqui a 5 anos, que eu mostrei pra vocês que eu estava lendo. Eu devorei, assim. Eu cheguei na cama, eu deitei e falei, só vou sair daqui quando eu terminar. Porque eu estava gostando muito da história, mas ainda não gostei do final. Achei que não foi tão legal quanto eu esperava que seria. Meus olhos até ficaram colados. Enfim. Não foi tão legal quanto eu gostaria que fosse. Mas tá bom. Foi uma leitura rápida, válida. Foi legal. Todo mundo estava falando. Li pra tirar minhas conclusões. Vai ter resenha. Então, fiquem tranquilos. E é isso, tá? E agora eu vou pegar arte volume 2, então, pra ler. Vamos ver. O volume 1, quando eu li, eu li super rapidinho. Então, acho que eu vou ler rapidinho também. É sobre Riverdale, gente. Sobre o protagonista de Riverdale, a história. Tá? É isso. Oi, gente. Maratona, então, é encerrada. Encerramos hoje às 6 horas. Eu tô vindo um pouquinho mais tarde aqui porque eu tive que sair logo depois das 6. Então, eu vim aqui. Que horas são? Umas 9 e meia agora. Pra encerrar com vocês, então, a maratona. Que eu cumpri 100% da minha maratona. Gente, eu tô feliz. Meu Deus. Foi muito legal. Deu tudo muito certo. E é isso. Eu vim sentar aqui pra contar pra vocês sobre as minhas 3 leituras que eu fiz. E também dar os recadinhos de sempre, claro, né? Antes de eu mostrar, eu queria agradecer todo mundo que participou da maratona. A gente foi muito legal lá no grupo do Ado. Essas conversas. Os sprints, as motivações, os desabafos dos livros. Isso foi bem legal. Eu queria agradecer todo mundo que teve interesse, que participou. Obrigada mesmo, gente. Sério, mesmo. Foi muito importante mesmo pra mim. E pra Magara também, com certeza. E é isso. Vão ter mais maratonas aqui pro canal. Então, fiquem ligados. Vai ter maratona do mês inteiro agora em outubro. Maratona do Halloween. Então, fiquem bem espertos. Se vocês já não forem participar de nenhuma, tem a nossa aqui também. E vamos pras minhas leituras, então. Eram três desafios. Um dos desafios era ler o livro nacional. Comecei por esse desafio, então. E acabei pegando 5 Julias. Do Matheus Souza, que é o Young Adult Nacional, logicamente. E foi um livro maravilhoso pra mim, gente. A gente veio com essa história, então, de 5 Julias. Que vão acabar se encontrando, né? Por coincidência, ali numa situação tanto quanto peculiar. Teve um vazamento total de informações sobre todo mundo. Ou seja, criaram um like chamado YouLiquid. Acho, eu não lembro agora como é que é o nome. Mas eu acho que é YouLiquid. E nesse site, você simplesmente colocava o nome de uma pessoa lá. E aí você poderia obter todas as informações que você quisesse sobre essa pessoa. Ou seja, todos os e-mails que ela trocou com alguém. Conversas do WhatsApp. Fotos que mandou, que recebeu. Enfim, tudo. E aí, essas 5 Julias aqui vão acabar descobrindo algumas coisas. De algumas pessoas que são tanto quanto importantes pra elas. Umas coisas vão deixar umas delas tristes. Outras nem tanto. Às vezes, as coisas que podem ser descobertas aqui são pelas próprias... São das próprias Julias que podem, enfim... Uma coisa delas que pode vazar e prejudicar algum relacionamento. Então, elas vão acabar se encontrando ali. E vão fazer uma viagem juntas. E acabar se descobrindo. E uma vai ajudar muito a outra. Se melhorando. A gente tem muita representatividade. Como vocês podem ver aqui. Nós temos todos os tipos de pessoas. De meninas. A gente tem a menina loira. Que é a digital influencer. Nós vamos ter as duas negras. Uma que é acima do peso. Enfim. Tem um pouquinho de cada coisa. Que cada Julia tem a sua peculiaridade. Eu achei incrível, gente. É muito lindo. É poético esse livro, sabe? Ele é muito, muito bonito. Eu gostaria que ele pudesse ter sido mais comentado quando ele foi lançado. Porque é muito legal. Ele tem um final assim. Que a gente não imagina que aconteça em livros assim. Então, assim. Eu achei legal. E o crescimento pessoal dessas protagonistas foi incrível pra mim. Principalmente da digital influencer. Que eu acho que era a que tinha mais pra crescer, assim. Como pessoa, sabe? Então, foi uma experiência bem legal mesmo de leitura. Depois, então, era ler um livro que eu queria muito ler. E eu tinha escolhido pra esse desafio ler o livro Mallory. Mas, depois, acabei lembrando que tinha combinado de ler com uma amiga, a Carolyn. E ela não pôde ler comigo. Então, eu resolvi adiar essa leitura pra ler com ela. E peguei pra ler o livro daqui a cinco anos. Da Rebecca Searle. E, gente. Eu gostei do livro, tá? Foi um livro que, assim, eu devorei. Mas, eu esperava outra coisa do final. Sabe? Que a gente viu com essa história da protagonista. Que ela vai estar ali sendo pedida e noivado pelo namorado dela. E, aí, no dia que ela vai receber esse pedido. Ela vai chegar em casa e vai tirar um sono ali, dormir. E ela vai ter um sonho. Ela vai ter um sonho que ela vai estar em outro lugar. Em outro período. Cinco anos à frente, né? Desse tempo que ela tá vivendo agora. E, aí, ela vai acordar desse sonho. E ela vai olhar e falar. Meu Deus, mas o sonho foi tão real. Parece que foi real. Será que foi uma premonição? Será que foi não sei o quê? Enfim. Aí, vão passar alguns anos. Ela vai estar seguindo com a vida dela. A vida profissional. E o noivo dela também. Acabou que eles ficaram noivos. Mas, vão passar quatro anos e meio. Eles não vão ter casado ainda. E, aí, ela vai acabar, de alguma forma, conhecendo, então, o rapaz que estava nesse sonho dela. Que fazia parte desse sonho dela. E que era o rapaz que estava, assim, com ela no sonho. Tá? Romanticamente falando. E, aí, ela vai ficar desesperada. Pra tentar entender que raios. Como assim? As coisas estão batendo tudo com o meu sonho. O que que tá acontecendo? Meu Deus. E agora? Será que vai acontecer aquilo? Mas, o que que vai acontecer? Porque eu tenho um noivo. E esse cara, né? Tem uma pessoa. Enfim. E, aí, tudo isso é muito legal. Que eu adoro esses tipos de livro. Adoro coisas assim. Mas, aí, eu achei que o final, assim, não condisse com muito do que a história trouxe. Eu acho que algumas coisas que aconteceram ali foram desnecessárias. E, aí, eu ouvi alguns comentários também, principalmente da Patrícia Lima. Ela falando que a autora podia mesmo ter feito isso. Ela adiantou quatro anos e meio pra acontecer tudo aquilo da protagonista. descobrir que era uma premonição o seu sonho em seis, cinco meses, sete meses, sei lá. Então, assim, é tudo muito corrido. E, aí, eu achei que o final, assim, não condisse com o que eu esperava que fosse a história. Eu não posso falar no que que é, porque seria spoiler. Eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas, quem já leu esse livro aqui, vem conversar comigo lá no direct do Instagram. Que eu vou deixar aqui pra vocês irem lá. E venha conversar pra gente poder debater, que eu quero ver se mais alguém pensou a mesma coisa que eu. Porque, enfim. E, por último, gente, eu li, então, a HQ, né? Que era ler uma HQ, graphic novel, mangá, gibi, enfim. E peguei, então, o ART, o volume 2. Não sei se vocês lembram, mas lá na maratona... Eu acho que foi na maratona 15 dias. Não sei, não lembro. Foi uma maratona que eu fiz esse ano. Eu li o volume 1 de ART, que é de Riverdale. Pra quem não sabe, ART é o protagonista lá da série de TV Riverdale. Que antes era um quadrinho, então, como a gente sabe, quando a gente lê aqui, ele explica. E aí eu li o primeiro, achei ok, uma leitura legalzinha e tal. Aí peguei esse e confesso que eu não gostei muito, assim. Não sei. Eu acho que é um pouco confuso, assim, as coisas que acontecem aqui. É tudo muito, assim... Sabe? Por mais que a gente esteja vendo aqui, eu acho os traços muito bonitos. As coisas, assim, são bem bonitas mesmo. Ele é daquela folha de revista, sabe? Maiorzinho, assim. Os traços são lindos, não tem nem o que falar. Mas eu acho que, não sei, a história parece que tem horas que eu tô lendo e eu não tô entendendo muito o que tá acontecendo, sabe? Às vezes ele explica, às vezes não, ele vai passando as coisas e tal. E o ART, meu Deus, não consegui me apegar nele. Ele é meio atrapalhão demais, chato demais, esforçado demais. Mas foi uma leitura rápida, né, que eu fiz ali pra finalizar a maratona. E, enfim, até que valeu a pena. Então, esses foram os três livrinhos que eu li. E detalhe que os dois são da editora, então, Companhia das Letras pelo selo paralelo e pelo selo seguinte, né? E este daqui, então, da Geek Topia. E foi isso, gente. Foi muito legal essa experiência. Eu adiantei bastante leituras. Eu já estou com quatro leituras, então, realizadas. Hoje é dia 7. Então, tá bem bom o mês pra mim até agora. E é isso, gente. Lembrando que se vocês forem comprar qualquer um desses livros que eu falei pra vocês, o link de compra de todos vai estar aqui embaixo no box de inscrições. E se vocês comprar com esse link, dá aquela ajudinha, tá? Se gosta desse tipo de vídeo de vlog, também deixa o seu like. Se não for inscrito ainda, se inscreve. Conta pra mim se você participou aí da maratona, como foi, o que você leu. Às vezes você não quis participar dos grupos doados, enfim. Mas eu queria saber se foi legal pra vocês também. Ou o quanto vocês leram no feriado, tá? Então é isso. E nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos. Tchau.